Preciso de espaço Para ser feliz Preciso de espaço Para ser raiz Ter a rede pronta Para o mar de sempre De cravos e sonhos Quando a terra escuta E falar de amor Aos tambores Da luta Ter palavras certas No sol do caminho E beberá rir O doirado vinho Misturar a vida Misturar o vento E nas madrugadas Quando o povo abraço Para estar contigo Preciso de espaço Preciso de espaço Para ser feliz Preciso de espaço Para ser aí Caminhar sem ódio Falar sem mentira Ter meus olhos longe Na luz de uma estrela E ser como um rio Que se agita Vão vê-la Vão vê-la Ter palavras certas No sol do caminho E beberá rir O doirado vinho O doirado vinho Misturar a vida Misturar o vento E nas madrugadas E nas madrugadas Quando o povo abraço Para estar contigo Preciso de espaço Misturar a vida Misturar a vida Misturar o vento Misturar o vento E nas madrugadas Quando o povo abraço Para estar contigo Preciso de espaço